pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. E nós estamos ao longo da semana falando sempre de uma programação especial que vamos fazer na próxima sexta-feira, aqui com todos os nossos programadores, voluntários, enfim, com todo mundo. E funcionários também. E para quem está no Facebook, já viu aqui, né, o nosso, não o meu convidado, o convidado agora dessa primeira hora, desse primeiro momento, eu trouxe aqui o Eduardo para conversar um pouco conosco sobre essa programação. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, a gente está ao vivo agora por todas as redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e contamos com a sua participação via telefone 3386-1400 e WhatsApp 98486-7633. Venha participar conosco, compartilhe, convide seus amigos, enfim, esteja conosco para nos ajudar a divulgar doutrina espírita, a divulgar ideias positivas, ideias otimistas, para falar de coisas boas, de notícias boas. Então, contamos com a sua ajuda. E o Eduardo está aqui para te fazer um convite especial para a próxima sexta-feira. Eduardo, vamos aproveitar esse tempo aqui. A Sheilinha não chegou ainda, que é a nossa convidada, está a caminho. Vamos aproveitar para falar sobre essa programação especial. É, o programa é Ouvindo Você e na próxima sexta-feira, literalmente, vai ser Ouvindo Você o dia todo. O dia todo. É, porque a gente quer trazer o nosso ouvinte, é um projeto, não é só um dia especial, a gente tem uma ideia de um projeto para trazer o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, aquele que nos acompanha pela rede social, para dentro da Rádio Rio de Janeiro. E como é que se inicia esse projeto de incentivo ao nosso Clube da Fraternidade, que é o Clube da Fraternidade, é o ouvinte, é aquele que nos acompanha, que nos ajuda a manter a divulgação da doutrina espírita. Esse dia vai ser um dia que vai iniciar às 9 da manhã e vai até às 18 horas com a Ave Maria. Iremos trazer o maior número possível de pessoas que fazem a rádio acontecer. Sejam elas voluntárias, como eu e o Valdenir, que aqui estamos, sejam os nossos funcionários, como o Claudinho, que está ali na técnica, a Leila, que está no telefone, a Sheila, o Caio, as pessoas, os nomes que vocês escutam, mas normalmente não veem. Então, os nossos programadores, aqueles que realizam os programas, que se dedicam, que vêm aqui na rádio gravar, que fazem ao vivo, que doam seus tempos, a sua vida, para que a Rádio Rio de Janeiro leve esse conteúdo da doutrina espírita 24 horas por dia no ar. Então, nós iremos iniciar falando dos nossos bastidores. Eu acho que todos vocês que nos acompanham têm muito interesse em saber da nossa história com a Rádio Rio de Janeiro, qual a história do Valdenir com a rádio, qual a história do Eduardo, qual a visão que o funcionário que está aqui no dia a dia trabalhando tem desta rádio, qual a importância dos programas que são realizados. Vamos falar um pouco sobre os nossos programas, dos bastidores desses programas, como é que eles são realizados. Enfim, muita informação. Teremos os nossos artistas aqui presentes. O Carlinhos Conceição estará conosco. Teremos a Natasha Mequena. Teremos também o nosso Kaique, a Assumpção, que cuida da parte teatral, da arte. Todos que participam, que colaboram com a Rádio Rio de Janeiro. Então, será um dia importante para você que está agora acompanhando, ouvindo você, divulgue, avise, compartilhe nos grupos de WhatsApp. O objetivo, claro, é trazer o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, trazer você que está nos acompanhando, para participar. Todos nós, e eu costumo falar isso com os nossos ouvintes, a gente que está aqui no microfone, nós estamos em condições de igualdade com o nosso ouvinte. Eu conheço pessoas do movimento espírita que conhecem a doutrina espírita muito mais do que eu, que poderiam estar aqui no meu lugar fazendo muito melhor do que eu. Todos estamos em pé de igualdade. Na doutrina espírita, a nossa meta, a nossa base é Jesus. E Jesus é a humildade, é a simplicidade. Então, você que está aí nos acompanhando, você faz parte da Rádio Rio de Janeiro. Você poderia estar aqui nesse microfone. Então, que você se sinta como pertencente à Rádio Rio de Janeiro. E para isso, é preciso fortalecer a emissora, fortalecer a rádio. E como vai ser feito isso? Que a gente cresça o nosso clube da fraternidade. É ele que mantém, é ele que sustenta. Nós temos uma estrutura, e é importante nesse dia, a gente vai divulgar vídeos para vocês também, da estrutura da rádio. Porque ninguém tem ideia, e eu não tinha quando eu era um ouvinte da rádio. Quando eu entrei aqui a primeira vez, que eu vi tanta gente trabalhando, pessoal do jornalismo, pessoal da produção, operadores, técnicos, nós temos muitos funcionários, que são quase a 40. Nós temos hoje 35 funcionários, incluindo lá Magé, 3 ou 4 que trabalham lá em Magé. Então, uma estrutura muito grande, complexa, e que precisa ser mantida. E precisa melhorar. Nós vamos chegar agora em 2019 com muitas novidades. A nossa programação, vamos ter novos programas, vamos agregar pessoas do Movimento Espírita para que venham para a rádio, fazer programa, participar conosco, novos cenários, estúdios. Isso tudo requer o quê? Investimento. E a rádio tem que estar forte, tem que estar firme para que a coisa aconteça. Então, neste dia, na próxima sexta-feira, dia 14 de dezembro, a partir de 9 horas da manhã até as 18 horas, vocês que estão aí nos acompanhando, tanto no rádio, através dos 1.400 kHz, quanto você que está nos acompanhando pela rede social, terá a oportunidade de conhecer mais profundamente a rádio e todos nós que aqui estamos. Esperamos que vocês nos auxiliem a fortalecer a Rádio Rio de Janeiro através do nosso Clube da Fraternidade. Ok, Eduardo. Obrigado. Mais uma vez, estender o convite a você. É muito importante que você venha participar conosco. E nós temos aqui um estúdio muito pequenininho, ainda não podemos ter convidados aqui no nosso estúdio. Mas uma ou duas pessoas, se telefonar e quiser participar com a gente, é só telefonar que a gente agenda. Tem duas cadeirinhas, deixa no canto aqui. E vocês podem também ver como nós trabalhamos, como nós fazemos o programa aqui. Então, o convite fica estendido aí a você também. Obrigado, Eduardo. E agora vamos, então, convidar... Agora deixa a Sheila, né? Sim, agora deixa a Sheila trabalhar. Vamos trabalhar a Sheila. A Sheila precisa trabalhar, né? Qual é o tema, Sheila? Dependência emocional. Olha que maravilha. Vou ficar aqui aprendendo. Dependência emocional, que coisa boa. Eu também vou sentar aqui do lado aqui para aprender. Sheila, por favor. Um grande abraço a todos. Obrigado, Eduardo. Nós vamos, então, conversar um pouco com a Sheila. Nesse primeiro bloco do programa aqui, nós tiramos esse primeiro bloco para conversar com a Sheila e conversar com você, aí ao vivo. Agora você nos ouve, né? Nesse primeiro bloco. A Sheila vai conversar um pouco conosco sobre dependência emocional. Isso é muito grave, né, não, Sheila? Boa tarde a todos. Obrigada por estar aqui. Eu vou aqui falar um pouquinho de dependência. Hoje eu também sofri um pouquinho dessa dependência, só que foi uma dependência mais motora, né? Sim, uma dependência de transporte. Aí a gente vê como a gente é escravo, né? Quando a gente se torna dependente. E a gente vai falar um pouquinho sobre dependência emocional. Dependência de uma maneira geral, né? É um vício que a gente pega, né? Eles nem chamam de vício, é adicto, né? É uma adição hoje. É uma adição. E normalmente quando você adquire essa dependência, você está colocando o objeto do teu prazer, da tua felicidade fora de você. É alguma coisa que você busca fora. Então você se torna dependente. É a dependência da comida, né? A dependência da droga, da medicação, do álcool. E a dependência do outro, que a gente vai falar hoje. Sim, perfeito. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho dessa dependência. É quando você começa a sentir que você não é nada sem o outro na tua vida. Você não faz nada. Tudo que você vai fazer, você depende da aprovação de uma outra pessoa. Você depende de sentir aquela pessoa por perto. Porque sem aquela pessoa você se torna nada. Você não tem uma identidade. A tua identidade está toda no outro. Então seria essa dependência que a gente vai falar um pouquinho... Conversar um pouquinho sobre ela. Tá bom? E, a princípio, eu quero deixar claro que, como a gente já falou, dessa dependência, normalmente ela é causada por um vazio. Um vazio existencial, de alguma forma, deixado dentro da gente. E a gente quer compensar esse vazio com alguma coisa, né? A comida, por exemplo, quando eu estou com um vazio de comida, uma necessidade de alguma coisa e eu não sei o que é, muitas vezes eu jogo na comida. Você desconta isso na comida, né? A comida, eu estou buscando fora. Eu como, como, como e não me sacia, né? Sim, claro. Porque não é a comida. A fome não é de comida, né? Você tem fome de quê, né? Você tem fome de quê. E assim, a medicação, a gente está vendo hoje em dia muitas pessoas muito medicadas, medicadas até demais, né? A gente, quando recebe uma pessoa que chega aí para o consultório, ela já está com uma medicação há mais de cinco anos, seis anos. Então, ela está vendo que aquilo ali não está adiantando. É uma outra dependência. A dependência química, né? Do medicamento. A dependência química, de uma maneira geral. E os alcoólicos também, né? Anônimos. A gente vê que tem esse A. Estou falando de alcoólicos anônimos, que eu estou com A.A. na cabeça. Que eles descobriram aí, a gente vai ver que no fundo existe um correr atrás de uma espiritualidade, de uma religiosidade que vai te compensar de alguma forma esse vazio. Que é um vazio existencial. Então, a gente tem que procurar de alguma forma alguma coisa que nos preencha isso. E a gente vai ver que o que preenche na realidade é esse sentido que a gente vai buscar na religiosidade, não querendo falar em religião, mas religiosidade, que é diferente, né? Então, quando a gente vai procurar esse transcender, essa coisa que transcende a gente de alguma maneira, um poder superior, que é justamente o que o A.A. usa, né? Os passos do A.A. Quando você entra, o A.A., o N.A., todos esses grupos de autoajuda, eles não estão focando na abstinência da droga, né? Na abstinência desse objeto, mas sim na melhora do homem, né? A capacidade que ele tem de desenvolver essas potencialidades. dele se preencher sem a necessidade de buscar alguma coisa externa, né? Porque esse vazio existencial não se preenche com comida, com álcool, com droga ou com qualquer outra coisa que esteja lá fora. Exatamente. Então, essa é a ideia do trabalho de aprendermos a nos preencher existencialmente, aí com a religiosidade, com, sei lá, com alguma coisa que nos torne útil, né? É, na realidade, A religiosidade é a busca, né? Da espiritualidade que você vai encontrar nessa religiosidade que não necessariamente é uma religião. Uma religião, sim. A religião até te ajuda a você ter essa espiritualidade, mas não é a religião, né? Então, essa espiritualidade é justamente você ir ao encontro de alguma coisa, de um poder superior, alguma coisa a mais na tua vida. é você dar sentido o teu viver, né? E isso vai te preencher de alguma forma. É você desenvolver as suas potencialidades na realidade. Aquilo tudo... Porque quando você nasce, né? Você vem pra ser independente. Você vem pra ser capaz de viver a tua vida, de fazer as suas coisas sozinho, né? Lógico que no princípio você tem aquele respaldo, você tem uma ajuda, as pessoas que te ajudam até você criar uma autonomia. Então, isso é normal. Mas, a partir de um certo momento, alguém vira pra gente e fala, vai, né? Segue. Agora é contigo. Agora é contigo. É exatamente nesse momento que a gente tem que ter uma consciência daquilo que nós somos capazes de fazer, né? E muitas vezes, a gente até lembra, eu já vou entrar em dependência, eu tô falando dependência de uma maneira geral, porque eu fiquei até em dúvida, se eu vou falar de dependência química, vou falar de dependência emocional, mas, na realidade, tudo é dependência, né? Só muda o objeto mesmo, né, Valdemir? Então, a gente busca, a gente vai ver que o ser humano, então, ele nasce pra ter essa independência e, na verdade, o que acontece com ele? Muitas vezes, não só o Freud tava certo, né? Que ele falava que tudo é culpa da mãe, mas o pai também entra aí, né? Os pais, de uma maneira geral. Aqueles que... Vamos livrar a cara da mãe, né? Vamos livrar a cara da mãe, né? Não, não, não. O pai, de uma maneira geral, e aqueles que nos criam, que nos recebem, né? Muitas vezes, até colocando uma certa... uma hiperproteção, né? Não deixando a criança crescer, o adolescente crescer, tá o tempo todo ali cerceando, e a criança não pode nem se colocar que tudo, eles estão ali... Então, ou, ao contrário, né? Negligenciando um pouquinho esses afetos, que aí você vai criando essa dependência do outro, né? De uma forma geral, você cria. Ou você é uma carência de afeto, ou então uma dependência daquilo que você sempre teve alguém pra te dar, né? Você é dependente da mãe, do irmão, do pai, do amigo. Então, tem muita gente que é assim e não percebe. E isso aí, o próprio DMS, né? Que é o... DSM, né? DSM, é. Retornando aqui a serotonina, que é a serotonina, da próxima vez, também dei uma trocada. Mas que ele vem falar também, né? Desse código de doenças, que ele vem falar nesses transtornos de dependência, né? Transtorno de personalidade independente, que ele é tratado também como doença. Então, porque é um transtorno que já vem afetando, né? De uma forma geral, a... O psíquico, né? Do homem. É um transtorno. É uma... São várias... São várias coisas que vêm acrescentar a essa falta, a essa carência que você... Acho que me dei uma enrolada, peraí. Só para explicar aqui... Deixa o Valdemir dar uma... Não, só para explicar, Xena. Quando você fala... Você falou em DSM, que os nossos ouvintes, talvez, não tenham noção do que seja DSM, né? Eu achei que você ia entrar para me corrigir. É um manual de distúrbios psiquiátricos da Associação de Psiquiatras Americana, da APA. Então, hoje já está na... DSM 5, né? Já está na quinta edição. E nós temos também o CID 10, está na décima edição, que é um código internacional de doenças, que os profissionais de saúde se reúnem e classificam essas doenças, nominam cada uma dessas doenças e dão um código para elas. Então, quando nós temos um diagnóstico, fala F201.1. Para quem conhece o CID 10, vai saber que doença é aquela. De acordo com o código. De acordo com o código. E essa associação psiquiátrica americana, através desse DSM 5, publicou de que essa dependência é hoje, né? Essa dependência emocional é considerada um distúrbio, considerada uma doença, que merece atenção, que precisa ser tratada, precisa ser cuidada. como recentemente, eles incluíram, os psiquiatras, né? Que trabalham nesse programa, incluíram a dependência eletrônica, do tablet, telefone, enfim, dependência eletrônica de uma maneira geral, como também um outro distúrbio, que precisa de atenção, precisa de cuidado, e, em muitas ocasiões, precisa também de medicamento. E aí o psiquiatra entra com a medicação para ajudar no processo terapêutico. Porque só a terapia, a psicoterapia, às vezes, não dá conta, né? Ela precisa de um complemento, muitas vezes, químico, de um complemento, um suplemento químico. E como nós falamos por uma emissora espírita, eu sempre lembro aqui o terceiro aspecto, que para mim é muito importante em termos de tratamento de qualquer distúrbio, que é o aspecto espiritual. Então precisamos, não religioso, tá? Não é o aspecto espírita ou católico, mas o aspecto espiritual dentro dessa religiosidade que mencionou a Sheila aqui no início do programa. Então esses três aspectos para tratar qualquer distúrbio, até mesmo um distúrbio orgânico, é importante entendermos e pensarmos que somos espíritos. Estamos encarnados. Então a doença é do espírito. O corpo é só uma consequência. A doença não é da minha camisa. A doença está no meu corpo. É como se eu estivesse culpando a minha camisa pela doença que eu tenho. E não é por aí. Só para explicar aos nossos ouvintes isso aí. É verdade. Tomei muito o seu tempo, mas queria explicar isso. Mas era necessário mesmo saber. Eu nem falei, eu estou nessa correria aí, mas eu sabia que você, de uma forma ou de outra, iria me dar uma assessoria. Adoro fazer programa com o Valdemir, porque ele está sempre atento para explicar o que eu não explico. Então, gente, na verdade, o DSM 5, ele coloca para a gente como essa dependência emocional, ou seja, quando o objeto é o outro, eu preciso ter alguém para me sentir, eu preciso ter alguém perto de mim, eu preciso ter alguém para colocar as minhas responsabilidades, eu não assumo as minhas responsabilidades, eu não consigo olhar para o outro e me deixar, porque eu tenho a sensação de abandono quando o outro se afasta de mim. Então, ele coloca também essa incapacidade de ficar só como uma das características, a dependência sufocante do outro, até anotei aqui, a insegurança, a irresponsabilidade pessoal, ou seja, botar a responsabilidade sempre no outro, e o medo obsessivo do abandono. Então, é uma doença mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Muito mais comum do que a gente imagina. Está cheio de pessoas aí nessa dependência, principalmente em relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, relacionamento entre pais e filhos, mas mãe e filho também, você vê muito isso, a mãe como superprotetora. Aí, nesse caso, eu acho que a mãe, eu estou no respeito aqui, a mãe está vencendo, a mãe está vencendo, porque a mãe tem essa, esse, acho que talvez o cuidado maior, e ela acaba com o cuidado, ao invés de ajudar, muitas vezes ela acaba atrapalhando. Ela acaba atrapalhando, aí o Freud tinha toda a razão. É, nesse caso, o Freud tinha razão. É, mas como a gente, como espírita também, sabe que cada um tem a mãe que merece. Claro, com toda certeza. Gente, então, vou dar um, dando um exemplo, assim, dessa dependência, por exemplo, uma pessoa, eu vou sair de casa, né, eu coloco essa pregadeira no cabelo, aí minha filha vira pra mim e fala assim, nossa, você vai sair com essa pregadeira, não está combinando nada com a sua roupa. Aí eu já começo a ficar insegura, né, nossa, não está combinando, ai, será que essa roupa está boa? Aí eu já começo a insegurança total, já não sei nem mais se eu vou sair de casa, né? Às vezes nem saio de casa. Às vezes eu nem saio de casa, porque eu me sinto muito insegura com tudo, se alguém me dá um toquezinho, eu já começo, né, a pensar, nossa, então é isso, ou então eu vou colocar alguma coisa e eu virar pro outro e falar assim, como é que está? Está bem? Não, não está bem, troca, eu vou lá e troco, não, não está bem. Então é uma dependência mesmo, emocional, que é bem, se a gente começar a prestar atenção, dá pra você caracterizar isso muito bem, né? E tira, a pessoa perde a autonomia, né? Totalmente, Ela deixa de ter vontade, ela deixa de ter desejo e deixa de viver a vida dela pra viver de acordo com a vontade do outro. É, e ela acaba sufocando o outro, né? Porque essa dependência é tanta que às vezes eu só vou fazer as coisas, se ela tiver em casa e puder me dar um aval, né? Por exemplo, ah, eu vou fazer um teste, eu preciso fazer um teste pra um trabalho, aí, será que eu estudei suficiente? Aí eu já vou perguntar, eu estudei suficiente? O que que você acha? Não, eu acho que você fez isso, ah, aí já começa naquela insegurança e vou acabar não indo nem fazer, porque a minha inserção, isso aí mexe muito com a autoestima também, né? De uma forma ou de outra, essa falta de autoconfiança na pessoa, tá de alguma forma mexendo com essa autoestima, o quanto eu me percebo, e quando a gente fala em autoestima, é a forma de eu me ver, de eu olhar pra mim e me ver, não assim, eu me arrumar bonitinha, tô toda bonitinha, mas de uma forma ou de outra, eu tô me enchendo de remédio pra me manter bem. É me ver por dentro, né? Seria me ver por dentro. Porque tem muita gente bonitinha, de terninho, e no fundo é uma pessoa totalmente viciada, né? Em drogas, em álcool, então não é isso, é você se olhar como uma pessoa capaz de dirigir a sua vida, de ir em frente, de pegar essa autonomia, até mesmo na questão da saúde física, emocional e espiritual, fechando. Perfeito, perfeito. Fechamos então aqui o primeiro bloco, nós voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com O trecho dessa música foi inspirado no depoimento de uma mulher que tem síndrome do pânico porque era perseguida pelo marido. Uma relação assim não é amor, é violência. Você tem voz. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Já está chegando mais um encontro do grupo de amigos de Gerson Monteiro. Além de muita música e apresentação da peça O Céu e o Inferno, você vai poder participar do seminário A Valorização da Vida e o Perdão. E tem mais. Nádia do Conto Vale lança um novo livro recheado de textos de Gerson Monteiro. O evento acontece no dia 9 de dezembro a partir das 2 da tarde no GER. O Grupo Espírita Regeneração. O endereço é Rua São Francisco Xavier número 609 em frente ao ERG. Mais informações pelo telefone 2241-6557 2241-6557 A Rádio Rio de Janeiro apresenta no dia 14 de dezembro sexta-feira uma programação especial de fim de ano. A partir das 9 da manhã os seus apresentadores favoritos estarão ao vivo em 1400 AM e no Facebook para conversar com você. Djalma Santos Bom, agora estamos aqui na pergunta número 169 do Livro dos Espíritos. Valdemir Cruz Queridos ouvintes, estamos mais uma vez com o nosso programa Ouvindo Você. Cláudia Dutra Alô, ouvintes amigos. Estamos de volta com mais um Movimento Espírita em Foco. Eduardo Araújo Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro com o programa Analisando os Fatos Marcelo Gonzalez Eu sou o Marcelo Gonzalez e começa agora o programa Falando de Arte. Todos vão estar por aqui para falar de Natal, Ano Novo e as novidades da emissora da Fraternidade. É dia 14 de dezembro sexta-feira a partir das 9 da manhã. Até lá! 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. Começamos hoje o programa aqui de uma forma especial porque queremos e insistimos em fazer um convite para você para estar conosco na próxima sexta-feira dia 14. Vamos fazer uma programação especial a partir das 9 horas até às 6 da tarde Vamos seguir a programação normal mas com programas especiais Vamos falar especialmente da Rádio Rio de Janeiro Vamos nos esforçar aqui para mostrar os nossos bastidores Quem é a Sheila? Porque se a Sheila estiver aqui eu não sei se ela vai estar aqui conosco Mas quem é a Sheila? Por que ela está? Como é que ela sente estando aqui? E aí o Cláudio enfim, a Leila todo mundo que trabalha aqui conosco na medida do possível vamos nos apresentar e mostrar como nós trabalhamos com a Rádio Rio de Janeiro e queremos convidar você para estar conosco nesse dia É claro que como eu disse não temos estúdio aqui para convidar todo mundo mas duas pessoas nós podemos receber aqui para participar conosco para assistir a nossa programação Se você quiser participar liga para cá nós temos duas vaguinhas aqui para pelo menos sexta-feira a uma hora na hora do nosso programa aqui você estar conosco participando E hoje temos aqui a nossa convidada Sheila a psicóloga Sheila Leite que veio conversar um pouco conosco aqui sobre a dependência emocional que é um problema grave um problema sério que já está incluído dentro dos transtornos psiquiátricos distúrbios psiquiátricos incluído no DSM-4 no SID-10 que precisa de tratamento então tenha cuidado se você está nessa situação lembrando que você pode participar conosco pelo telefone 3386 1400 você não está ligando e a Leila não tem o que fazer hoje lá vamos dar trabalho para a Leila porque até agora ela não atendeu ninguém então ela está lá só olhando aqui esperando que você batendo papo lá com o Fafê porque não tem ninguém ligando então vamos ligar aqui para dar trabalho para a Leila e você pode também ligar pelo nosso aplicativo do WhatsApp que é 984 86 76 33 984 86 76 33 além de estarmos em todas as redes sociais estamos no Facebook ao vivo e agradecendo aqui os nossos amigos que participam conosco o Rodrigo José Nascimento a Zélia Henrique Palmeira Jorge Luiz do Carmo sempre conosco né Jorge obrigado pela sua participação a Cris Pereira assistindo e compartilhando que bom Cris precisamos mesmo de compartilhamentos Isolina Povil e a Cristiane Veiga também conosco aqui participando Ricardo Baltazar também participando conosco Oxeila e a Carmen Lúcia Rocha faz aqui um comentário que acho que com certeza merece um comentário da sua parte a respeito do tema que você estava conversando aí ela diz aqui eu cuidei da minha mãe por 17 anos e ela ficou um ano e três meses em coma e desde então só vivi para ela vivi para ela por ela e com ela mas mesmo sabendo que ela desencarnaria eu fiz um exercício diário e constante de buscar a minha independência a minha vida de novo buscar o meu eu não foi fácil e não está sendo fácil pois ela desencarnou há um ano e um mês e agora diz ela meu filho também vai casar sair para casa dele e mais uma vez vou perder essa pessoa que eu cuido cuidava da minha mãe ela foi cuido do meu filho ele foi e ela disse eu estou trabalhando para não sofrer tanto essa síndrome do ninho vazio como a nossa amiga Carmen pode trabalhar isso Carmen Lúcia como ela pode trabalhar isso para não sofrer tanto essas ausências digamos assim Oi Carmen Lúcia a gente está falando de uma forma ou de outra da dependência no caso você que ficou teve esse papel de tratar da sua mãe de dar o carinho eu acho que você se dedicou do jeito que você achou que seria melhor isso aí é difícil a gente encontrar pessoas que se dedicam com amor com carinho aos mais idosos as pessoas que estão doentes que normalmente essas pessoas como o Valdemir diz sempre são as que mais precisam também de um tratamento assim psicológico normalmente para poder se manter assim no seu eu e você falou que você continuou fazendo esse exercício né de manter a sua identidade para que a sua identidade também ficasse de uma forma ou de outra intacta intacta sim não 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 tivesse essa junção né com a sua mãe dessa dependência aí de tratar de se doar totalmente a ela e esquecer de você então eu acho que foi um exercício correto de você cuidar de você também porque as insatisfações as frustrações na realidade elas estão aí é para a gente ser vivida e essas vivências essas experiências que vão nos tornar cada vez mais fortes né mas e você fala do seu filho também eu acho que isso aí você já está fazendo esse exercício de se fortalecer psiquicamente a síndrome do ninho vazio é uma síndrome que realmente existe vai ter momentos que vai bater né essa saudade até de você cuidar de você mesmo que você passou por um período em que aquilo foi cansativo mas que a gente está ali para cuidar sem abrir mão vai ter hora que você vai ter aquela poxa eu queria que ela estivesse aqui mesmo do jeito que ela estava para eu poder dar um pouquinho e o filho também né eu queria que meu filho estivesse aqui então isso é normal é normal é uma saudade saudável né sim mas que a gente tem que continuar se cuidando porque a vida é feita disso mesmo de insatisfações de perdas né sem tempestade não se formam bons marujos é verdade a gente precisa de tempestades para aprender isso experiências é legal parabéns para você pelo trabalho né também um abraço para a Cíntia Carucci lá de Ribeirão Preto a protetora dos animais lá de Ribeirão Preto né Cíntia um abraço para você para Aline Carvalho Aline Carvalho aqui do Irajá um abraço para mim e para ela para a Sheila obrigado Aline o Ender o Ender Pinheiro lá de Betim Minas Gerais curto muito o programa de vocês obrigado o Ender é sempre muito bom sabermos que estamos ultrapassando as fronteiras do Rio de Janeiro e hoje com a internet né as fronteiras do Brasil Cristiane Veiga participando a Cirlei não é Cirlei Cirlei Santos boa tarde menina Sheila a menina chegou aqui meio cansada meio apavorada mas chegou bem está tranquilo obrigado Alucimar Furtado boa tarde meus amigos ensinamentos maravilhosos me passam sempre apesar de ter sido criado no meio evangélico ter sido evangelista e quase obreira aprendo cada dia mais com vocês da Rádio Rio de Janeiro obrigado por existir obrigado Lucimar pelo seu depoimento corajoso né e bonito é muito interessante a gente saber isso que estamos auxiliando pessoas e não estamos aqui pregando religião nós estamos falando de ensinamento de Jesus nós estamos falando de religiosidade sempre um dia desse ele se telefonou para aqui um franciscano um frade franciscano pedindo orientação mediúnica de como trabalhar com mediunidade isso é muito importante essa junção de religiões de filosofias tendo como mestre Jesus é o nosso modelo e guia segundo lá nossa questão 621 do livro dos espíritos é o nosso modelo e guia então dos evangélicos dos católicos dos espíritas de todos os cristãos ele é o nosso modelo isso é muito bom e tem pessoas que tem medo de se declarar tem vergonha de se declarar e a Lucimar aqui foi muito corajosa digamos assim e um belo depoimento Lucimar obrigado pela sua participação verdade né a Helena Maria também participando conosco obrigado Helena mas Cláudia Ryan sempre conosco aqui né Cláudia toda semana a Isabel Mirandela a nossa amiga aqui essa é minha amiga minha amiga do Facebook um abraço Isabel Mirandela Patrícia Xavier também participando conosco Jorge Luiz quando Valdir boa tarde quando o Eduardo Araújo vai participar do Respondendo aos Ouvintes não sei Jorge o Eduardo trabalha tanto ele tem tanta coisa para fazer aqui na rádio que às vezes tanto eu e ele ele quer que eu vá participar com ele eu quero que ele vá participar comigo mas nós não temos tempo de participar mas a primeira oportunidade que eu puder que ele puder tiver um espaço ele vem participar com a gente aqui a Rose Gouveia também obrigado a Carmen Lúcia já falamos dela obrigado Carmen Lúcia a Patrícia Xavier Maurício Ribeiro excelente programa obrigado Maurício e mais que Fernanda Gamal Fernanda Gamal participando aqui conosco obrigado Fernandinha Fernandinha obrigado pela sua participação aqui conosco é muito importante saber que você está conosco aqui tá bem? e a Mônica lá da Cidade de Deus ela disse Sheila Leite você é maravilhosa um abraço a todos e fiquem com Deus muito obrigada nossa mas não sou maravilhosa não são seus olhos obrigada de qualquer forma como diz a Miranda Jesus me ajude é verdade obrigado Mônica a Estela de Niterói não tenho a síndrome do ninho vazio tenha do ninho cheio como devo resolver esse problema pois a minha filha e minha neta não fazem nada vivem as minhas custas a minha filha ficou viúva e não sai mais da minha casa a minha neta é formada mas também não faz nada elas não são jovens elas são jovens e com saúde quero uma ajuda de vocês para resolver essa síndrome do ninho cheio o que você pode dizer para a Estela lá de Niterói olha Estela realmente existe aí uma está havendo uma certa irresponsabilidade até da parte delas que já são adultas eu acho que já podem pensar um pouquinho na vida delas de se virarem sozinhas sim é perfeito mesmo porque como você está dizendo acho que a neta inclusive já até é formada e procurar se apoderar cada um do seu cada um de fazer alguma coisa de se sentir útil como eu estava falando lá no início a gente acaba criando esse vazio mesmo que de repente a gente não está trazendo mas o próprio adulto também pode criar esse vazio existencial não se apropriando da própria pessoa não fazendo aquilo que veio a fazer porque na vida a gente tem sempre que procurar um sentido e se eu me formo se não é aquilo que eu quero então eu vou procurar fazer uma outra coisa que eu goste mas vou estar agindo de alguma forma em direção àquilo a minha felicidade ao meu prazer a minha busca e no caso quando eu encontro uma acomodação quando eu fico ali sem fazer nada é como se eu eu estou satisfeita então tem que existir ali alguma insatisfação que pode ser até da sua parte você pode chamar elas para conversar sim acho que deve colocar essa insatisfação para ver se há um movimento ali de repente até para se virar não ir embora mas pelo menos cada uma cuidar da sua vida eu acho que já pode ser chamada tem uma anúncia de que não basta ser pai tem que participar não basta ser mãe ser avó precisa chamar precisa orientar precisa pedir para que elas também participem precisa conversar Estela conversar é fundamental tá bom? o diálogo é sempre fundamental em qualquer relação qualquer relação um abraço para a Dalgisa lá do Flamengo que nos mandou aqui a mensagem de imagem obrigado Dalgisa a Denise da Sulacap também Denise Maria lá de Sulacap obrigado pela participação Marlene de Nilópolis ouvindo você é um excelente programa obrigado Marlene eu também gosto não é porque eu faço aqui não mas eu acho que é um programa muito bom que ajuda muita gente então eu também a gente ajuda bastante aqui e o Francis lá de Vila Valqueira quero dizer que vocês são pessoas iluminadas aí a fala do Francis tá? não concordamos com o Francis não não são nada iluminados tem uma luz ali iluminando a gente tem uma luz aqui em cima iluminando a gente uma luz elétrica e sem a Rádio Rio de Janeiro eu não sou ninguém diz o Francis dependência obrigado Francis um abraço pra você e tem uma mensagem aqui da Estrada não sei se você conhece muito bom o programa ouvindo aqui na Estrada de Cabo Frio para o Rio de Janeiro é ele é ele é o Vilmar que tá sempre tá sempre participando sempre participando verdade e o Vilmar pra quem não sabe o marido da Sheila que está aí nos ouvindo aí na Estrada vindo de Cabo Frio pro Rio de Janeiro isso um abraço Vilmar boa viagem e dirija com cuidado venha devagarzinho não presta atenção em mim não nem no Valdemir presta atenção na estrada o Reinaldo lá de Ramos disse que eu cuidei de todos os meus parentes e não entendi que você chegou aqui os parentes longevos longevos que chegavam até 105 anos e fiquei muito enfermo após todos os desencarnamentos com o sistema nervoso alterado gritei socorro aos parentes para ajuda mas foi um pró foi um pranto foi uma uma prova e tanto porque ele não recebeu essa ajuda aí então ele cuidou de pessoas que viveram até 105 anos e quando ele precisou não teve esse suporte que precisaria digamos assim o que você pode dizer aqui para o Reinaldo Reinaldo o que eu posso dizer que realmente as pessoas não são iguais a gente tem até que respeitar o modo das pessoas ver é lógico que a gente queria que todo mundo fosse assim atencioso que todo mundo pudesse dar um apoio na hora que precisasse mas a gente vê isso principalmente em família na família em que a gente às vezes precisa de um apoio até cuidando durante o tempo que você foi cuidando também de repente você precisou naquela época também não teve ninguém para dar um apoio você estava ali sozinho e quando se foram também essa necessidade ainda se tornou maior porque acabou acabou aquilo a que você se dedicava e você se viu então realmente naquilo que você ficou no que restou porque de repente você foi só se doando só se doando é como se você fosse cavando um pedaço ali do teu chão e dando para as pessoas então no final é como se você se sentisse num buraco e agora alguém para me dar a mão para me tirar daqui e agora eu tenho a impressão que deve ter sido isso que aconteceu mas as pessoas muitas vezes não estão nessa disposição que nós estamos e infelizmente a gente passa por isso mas a gente tem que se apoiar naquilo que a gente é então é você olhar para dentro de você descobrir que você tem potencialidades e que você vai ser capaz de sair daí sozinho eu acho que deve ter sido o que aconteceu pelo que você está falando então é para a gente ver que nós temos sim potencialidade dentro da gente que quando a gente grita e não vem o socorro mas alguma coisa além está ali para nos dar a mão para dar uma empurrada nem nos dar a mão é nos dar uma empurrada para a gente não ficar ali nesse buraco para não ficar soterrado então é a gente acreditar naquilo que nós somos nas nossas potencialidades e pensar sempre que existe uma coisa um poder superior que está sempre conosco é esse aspecto que eu queria ressaltar eu gritei e ninguém ninguém veio foi uma prova e tanto não veio visível aos meus olhos físicos materialmente falando materialmente mas nenhum de nós Reinaldo está sozinho nenhum de nós que faz o bem ou que faz o mal mas vamos dizer aqui que faz o bem nenhum de nós que faz o bem que ajuda que faz caridade está sozinho precisamos ter isso em mente com bastante serenidade com bastante equilíbrio lembro aqui uma das cartas de Paulo quando ele diz que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas então mesmo quando as testemunhas encarnadas não aparecem as testemunhas as testemunhas desencarnadas com certeza estão à nossa volta e estão nos ajudando então continua fazendo o seu bem porque é importante o bem que você faz não é o que o outro faz o que você faz é o que conta de bom ou de mal então se você puder continuar fazendo o bem continue porque isso vai te ajudar bastante com toda certeza tá bom? é verdade só um instantinho é que eu lembrei agora o que você está fazendo você falou que cuidou então a sua essência lá no fundo é uma essência boa então é você estar em contato com essa essência o tempo todo né? que é o que você é o que você veio pra ser então isso é legal é você se olhar né? como se você fosse aquele outro que existe dentro de você que traz toda essa potencialidade é o ser que vai te ajudar a poder sair dali é o ser que vai te dar a mão e falar vem vem comigo e você sabe que essa essência é boa porque você conviveu com ela durante tanto tempo é verdade? a Ana Paula lá de bom sucesso é disse aqui por favor ah desculpe Ana Paula por favor já identifiquei me perdoe então eu não vou passar a sua questão tá bom? você pediu pra não se identificar eu não vou passar a sua questão depois eu escrevo pra você pessoalmente o Gesselando lá de Nilópolis diz aqui Gesselando faz umas questões bastante difíceis Gesselando o futebol pode realmente levar as pessoas a margem da loucura até da psicose como a doutora Sheila analisa a situação psicológica né dessas torcidas que brigam que matam etc quando eu vejo o jogo no Brasil torço muito mas quando ele perde também fico com raiva mas graças a doutrina eu me controlo né por que que as pessoas eu tenho aqui dois minutos pra responder o Gesselando por que que as pessoas tem essa dificuldade de respeitar o outro de entender que eu também posso perder que eu não posso ganhar sempre é eu eu vou olhar sempre pro lado né egoísta o lado narcisístico né da pessoa esse o narciso né que tudo é pra ele eu quero tudo pra mim eu quero eu sou bonito eu sou essa essa fúria narcísica também que existe nas pessoas né das pessoas se deixarem dominar se deixar levar por uma uma questão emocional que muitas vezes não tem nada a ver mas se deixa levar isso acontece normalmente em qualquer situação né não só no futebol mas em qualquer situação onde você está sendo envolvido e você não consegue parar pra raciocinar é como se você deixa a onda me levar né tem aquela música do Zeca Pagotinho deixa a vida me levar é como se você falar assim ah eu vou nessa que tá bom é quando você vai sentindo e isso aí é contagioso né isso aí contagia se a pessoa por exemplo tiver uma pessoa na rua chutando o outro ah porque ele roubou não sei o que vai se juntar muito mais e cada vez aquilo vai influenciando as pessoas e isso já foi estudado que contamina mesmo esse fluxo emocional principalmente da fúria né porque existe na gente normalmente essa falta de respeito com o outro porque nós queremos ser sempre melhores né o orgulho o egoísmo faz com que nós não respeitamos os outros naquilo que eles pensam então a gente se acha sempre o melhor se acha o poderoso eu posso ele não então isso vai dominando de uma certa forma que acaba chegando a essa eu não sei nem essa violência essa violência não pode não pode dizer isso de loucura no termo exato da palavra loucura não podemos usar não é uma violência em massa né você perguntou que se pode levar uma psicose não não vai levar um torcedor a menos que ele seja já psicótico que ele já tenha pré-disposição que ele já tenha pré-disposição mas o que acontece aqui pelo menos na minha avaliação é a coisa do orgulho da vaidade eu sou melhor o meu é melhor isso nos é ensinado você tem que ser o melhor você tem que ser o primeiro você tem que ser então desde criança isso me é ensinado e claro que depois para me desvestir me despi dessas ideias é muito difícil e aí acaba cometendo essas besteiras essas fúrias essas fúrias a Ana Paula de Bom Céu está mandando um abraço aqui para você obrigado Ana Paula pela sua participação e nós estamos fechando aqui o nosso programa agradecendo mais uma vez a sua participação e convidando vocês para na semana que vem sexta-feira a partir das nove estarmos aqui com a nossa programação especial um grande abraço muito obrigado obrigado a Sheila ao Cláudio hoje a Leila lá no telefone ao Caio que nem está aqui hoje mas é operando as suas câmeras remotamente obrigado Caio e obrigado a você que está aí do outro lado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você Cidade Maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro Cidade Maravilhosa Obrigado.